É o Elite dos Manitãos DJ Melly porra, respeita o mavo da 17 Pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau DJ para Vani da 17, um predileto del, um predileto del, um predileto del Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Bota a ceia pra caralho, vou bater punhada, mas não vou quebrar seu galho Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau Vai, pra minha resertão, nas putas, o B.H. é pau